e o pecador precisa saber desta grande verdade pois Jesus Cristo, quando ele estava pregando para aquela multidama ele abriu a boca e disse portanto qualquer que me confessar diante dos homens eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus mas aquele que me negar diante dos homens eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus quem está me ouvindo glorifica ele nesta noite é por isso que quando nós encerramos a mensagem nós fazemos aquele apelo que para muita gente é um apelo tradicional da obra de Deus mas isto é tão importante, isto é tão sério sabe porquê? porque Jesus ele olhou para o apóstolo Pedro e disse naquele dia Pedro, quando tu estiveres pregando na rua quando tu estiveres pregando dentro de um lar quando tu estiveres pregando em uma família para uma família em uma esquina quando tu estiveres evangelizando alguém aquele que me confessar diante dos homens eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus eu posso ver Jesus dizendo para Tiago Tiago, nas tuas viagens evangelísticas avisa o pecador que aquele que me confessar perante os homens eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus eu posso ver ele dizendo para João e dizendo João ao final da tua mensagem saiba de uma coisa todo aquele que vier à frente como pecador e arrependido e me confessar publicamente perante os homens João saiba de uma coisa eu confessarei o nome deste pecador eu confessarei o nome desta pessoa eu anunciarei o nome dele o nome dela diante de Deus que está nos céus diante dos anjos que está nos céus pois todo aquele que me confessar publicamente perante os homens aqui na terra eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus aí eu venho trazer uma verdade e eu venho trazer um Adriano e o nome dele